Momento de luto na Record e também no SBT Luana Andrade, que ficou famosa no país inteiro como Lu Andrade e infelizmente faleceu nessa segunda-feira 7 Ela ficou conhecida ao lado do namorado João Haddad por participarem do Power Couple Brasil 6 ainda na época do Gugu Liberato Pois é, depois dessa fama, nesse programa onde ela brigou onde ela se apaixonou, onde ela conquistou muitos seguidores ela acabou sendo contratada pelo SBT e ao lado de Celso Portioli estava lá como assistente de palco Lu tinha cerca de 300 mil seguidores nas redes sociais e muita gente adorava suas postagens Hoje, tanto o SBT quanto a Record lamentaram em suas redes sociais a morte dessa jovem influenciadora Segundo sua assessoria, a causa da morte não será divulgada pelos fãs mas muita gente, claro, lamenta e aproveita e deixa seu comentário